A CIDADE NO BRASIL Eu estava derrotado, quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta, no puro ódio, cheio de revolta Continuem, continuem, não esquecem a amostradinha Uma amostradinha? Pulando, pulando, pulando e pulando Vejo, para os irmãos tomando paque O barato é feio, bem pior que o crack Que aca todo dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas um pilantra foi sentenciado Sua pena, morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão, maldade, inveja A destruição, mora nesse lugar E mesmo assim, não deixei me levar Subi chegar, na humildade, pá Faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus, por me guiar Só em ti, eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Tempos de atitude, moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios, fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve, não tá ligado Uns querem te ajudar, muitos te afundar Jogue o dado, em quem confiar Quem é quem, difícil saber Só mesmo Deus, pra te proteger Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar, já foi Maluquinho, primário, é cruel Sentirá o gosto amargo do fel As grades, te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil ter A mente sã Detenção, pior que o vetinã Um cristão me ligou pra me dar uma ideia Disse pra mim que Jesus está à minha espera Disse também pra eu mudar de vida Aí mãe, eu não me escondo atrás da Bíblia Sou quem sou, assim sigo em frente Não precisa comigo, não preciso vir à frente Nada contra quem é, na fé Mas tem canalha que se esconde, né Muitas...